Bom, sejam bem-vindos, senhores. Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Felipe Neto. Aqui é a segunda bateria em Watkins Glen, depois de começar nos box, na primeira, chegar em oitavo. Coisa linda. Vamos tentar agora partir do meio do calço para ver onde a gente consegue chegar. Estou em vigésimo agora. Não muda muita coisa, né? É que eu não vou sair dos box, perder 20, 30 segundos até conseguir sair para a pista. Mas eu acho que isso não vai ser necessariamente bom. Tem uma galera extremamente rápida atrás de mim. Vambora, é agora. Luz verde. Travamos bem. Vamos ver. Até onde vai tudo isso? Provavelmente até essa primeira curva aqui. Ligeiramente jogado para fora. Vamos lá. Vamos ver o que eu consigo fazer. Olha que pelotão. Está bonito, hein? Olha o meu FPS, 90, cara. Está mandando no bolo aqui. Um cara do Paraguai do meu lado. Legal. Legal. Olha. Olha. Olha a Dengue. Olha o cara da Susei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Nossa Senhora. O mar abriu na minha frente. Jesus. Também é um 4X ali. Não sei de onde. Eu vou pedir para cancelar. Vamos ver se cancelam esse. Porque... O que eu ia fazer ali? Qualquer movimento mais bruxo que eu fizesse, ia... Ia virar tanta bosta. Não me fecha, não, querida. Não me fecha, não. Ah, não me fecha. Caceta. Precisa? Precisa? Vamos devagar, meu amigo. Vamos devagar. Tem 20 minutos de corrida. Vai. Calma. Calma, 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 calma. O amor de Deus. Vai me sanduichar mesmo? Caramba, que cara agressivo. Eu pelo menos bato porque eu sou ruim. Errei. O problema é esse. É uma erradinha que você dá. É 200 que te passa. Tá bom. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Jesus amado. Ai, que coisa. Vai. Vai. Só vai. Do meu lado. Do meu lado. Do meu lado. E... O meu Deus. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mais bandeira amarela na frente E agora? Será que eu consigo chegar? Acho que sim, né? 200km por hora no Mazda Que volta que é essa? A terceira? Está acabando já? Pisei na grama! Bosta! Colado, menino! Não faz isso! Isso atrapalha nós dois fazendo isso! Não faz isso não, amigo! Décimo quarto Joguei em vigésimo Ok Tanto de gente que capotou Achei que ia estar pelo menos em décimo Nossa senhora! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Talvez eu esteja em terceiro Caramba! Meu Deus do céu! Onde que eu estou? Que posição que eu estou? Quinto! Eu estava em décimo quarto! Meu Deus do céu! Quanto tempo que eu duro aqui! Eles vão chegar em mim porque eles estão com um vácuo atrás ali Eu vou ser meio que engolido! Tá bom! Tá bom! Está todo mundo no vácuo! Só eu que fiquei para trás um pouco! Tive que tirar o pé, não tem jeito! Eu sou um para trás um problema! Essa senhora! Uh, que nervoso! Washington Lewis O dono da rodovia Margarida desconectou Jonas Dutra Tá 4 segundos na minha frente, já era Só se errar agora os da frente ali, não tem jeito 7 voltas, faltando 10 minutos e 40 Mais ou menos a metade da corrida Nossa, tem uma tropa atrás de mim Meu Deus, tem uns 6 carros Eu vou voltar pra décimo quarto 7,5 segundos, chegou Chegar, chegou, né? E aí Tem muito vácuo aqui, cara Não vou ficar forçando muito pra defender posição, não Deixa aí, ó Bobeira A gente pega o vácuo dele também Não tem jeito, é fria Olá Tchau. Jonas Marcon, o paraguaio voador. Calma. Vou dar uma desestabilizada. O cara é agressivo. Vou fazer um bump. Errei totalmente. Será que eu tomei um 4X ali? Que bosta, hein? Fui. Acho que não foi uma boa ideia. Acho que não tomei 4X não. Estava 0X lá. 4X é o total que eu tenho até agora, daquela maluquice que foi no começo. É. Por fora ali não, né, querido? Muito mais emocionante essa aqui, hein? É. 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 Já vi quatro minutos e meio. Essa curva aqui eu vou mal. Com medo do cara espalhar ali e entrar que nem um maluco e não jogar para fora. Você vê como essa pista nivela por baixo? Com certeza eu sou muito mais lento que esse Jonas. Porque em todas as curvas ele consegue abrir um pouco de mim, mas o vácuo me ajuda bastante. Queridão, por fora vai ser difícil. Eu estou de maneira bastante conservadora aqui, mas por fora ali é complicado, só se eu tiver que diminuir bastante. De novo filmando essa curva. Opa! 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 Estão tretando ali atrás. Opa! 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 Errei, 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 errei. Errei demais. Agora o Carlos Scalassara está atrás de mim. Passou o Gustavo. Errei de novo. De novo! Uuuui! Dei sorte! Absurda! Mas agora acho que ele não vai me passar. Infelizmente! Vamos lá! Vou pegar esse vácuo, porque eu estou ficando um pouco atrás Acho que o vácuo vai me ajudar de novo, tá vendo? Não terei essa performance nas próximas pistas Acho que a próxima volta é a última Ou não 5 voltas de combustível, isso não é problema Essa carreira vai passar, não tem jeito Bom, o negócio vai ficar tenso agora Vai ficar muito tenso Última volta Talvez eu tenha me dado muito mal nessa Ui, fecha, 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 fecha Ai Caralho Parabéns Foi muito bem O cara passou dois E eu perdi a posição Ai 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 Ah, Deus Perdi mais uma no finalzinho Tá bom Sétima posição Não foi Não, oitava posição Tá bom, vai Cheguei em oitava nas duas Foi bem mais divertido Errei ali no final Desconcentrei Aquela ultrapassagem Naquele carrossel Ali não teve jeito Ainda quase que eu fechei ele Eu não vi que ele tava entrando por dentro ali Enfim, senhores Corrida muito boa Espero que tenham gostado É isso aí A gente se vê No próximo vídeo, pessoal Falou Tchau, tchau Tchau